animalzinho pequeno mas como algumas presas poderosas e grandes estou falando do javalir africano eles não costumam cavar suas tocas ao invés disso invadem as tocas de outros animais que trabalharam duro para construí-las mas às vezes se dão mal ao entrar nessas tocas os leões gostam de predá-los aqui vivem se escondendo dos predadores em especial dos leopardos da África os leopardos se especializaram em capturar os javalis eles sabem onde vivem aqueles animais mais vulneráveis que podem ser empresas para ele mas nem sempre capturar um javali será uma tarefa fácil para os leopardos às vezes o tiro sai pela culatra e as potentes presas do javali podem ferir gravemente o leopardo para diminuir os riscos de serem feridos os leopardos utilizam da camuflagem para abater o porco é preciso cautela e muito cuidado para não chamar a atenção o ataque é rápido e certeiro e em questão de minutos o leopardo abate o porco sem ter como ele fugir de suas garras e nessa cena impressionante o porco não soube decifrar que um leopardo lhe observava o golpe vem certeiro e o porco padeceu por seu descuido são mais de 50 quilos de carnes que alimentarão o leopardo por dias esse foi o vídeo de hoje obrigado por assistir